Olha, com essa correria do fim de ano, você já parou pra organizar um tempo pra você fazer a unha, o cabelo e já treinar uma bela maquiagem pra noite de Natal e do Réveillon? Pois é, geralmente a gente compra presente, fazemos as compras da ceia, organizamos a casa, mas na hora de parar pra se arrumar, o relógio é o maior inimigo, né? É por isso que nós convidamos aqui o Pietro Fernandes, que é maquiador e que nós adoramos receber sempre aqui no nosso programa, que vai passar várias dicas de makes aí pra você arrasar nesse Natal e também no Ano Novo. E uma beldade que todo mundo de casa já conhece, a nossa querida Michele Bonney, Miss Santa Catarina, que vai servir hoje como modelo. Michele, prazer, que legal tê-la aqui. Prazer é sempre meu, né, Suzane, de vir aqui no seu programa. Querida, bom recebê-la. Inclusive, a gente falou no bloco anterior, as inscrições pro Miss Blumenau encerram-se nessa semana. O pessoal tem que correr, você começou como Miss Blumenau e daí passou pro Miss Santa Catarina, né, Michele? Isso mesmo, as meninas que estão interessadas aí, conforme o Elson falou, vão até a Secretaria de Turismo, se inscrevam, porque assim como eu, podem ser a nova Miss Santa Catarina. É verdade, você teve força, fé, acreditou em você e tá aí, né, como Miss, né, Michele? Ok, mas o nosso foco hoje é maquiagem. Pietro, é difícil fazer uma maquiagem pra Natal? O pessoal tem aquele medo, ai, eu vou borrar muito, será que eu vou conseguir fazer? A gente aqui, em pouco tempo, que todo mundo sabe, nosso programa é ao vivo, a gente vai conseguir ensinar uma maquiagem que mesmo as leigas vão conseguir fazer nelas próprias. Exatamente, a gente vai fazer algo bem simples e objetivo, também porque a gente tá na estação do verão, então a gente sabe que é bastante quente, então a gente não vai carregar na pele, nas cores, a gente vai deixar um ar bem natural e as meninas que estão em casa vão conseguir fazer sem dificuldade nenhuma. Tá, a Michele aqui, ela tá com batom vermelho, que é a tendência do momento. Isso, exatamente. E um olho, ela veio, ela veio pra mim assim, se eu tocar olho, tinha que falar, um olho pintado e o outro olho ainda não pintado. Isso, exatamente. Olhando bem esse olho de cá, então, da Michele já está esfumado somente com um pouquinho de marrom, você colocou e o outro vai ensinar pra gente agora, né? Exatamente. Quer dizer, quem fizer um batom vermelho, quem quiser colocar um batom vermelho, tem que cuidar um pouquinho, então, na hora da maquiagem do olho. É, na realidade, eu coloquei o batom vermelho na Michele nessa ocasião, porque vermelho representa o Natal. Então, como de primeiro momento a gente vai fazer uma maquiagem pro Natal, então a gente colocou o vermelho, mas é sempre bom cuidar pra você não carregar demais. É, porque senão vai ficar, eu particularmente não gosto desse ar muito pesado. Eu também não, tem toda razão. Vamos lá, vamos mostrar como se faz. Vamos lá. Então, do outro lado, a gente já tem a maquiagem pronta. O que nós fizemos? Nós usamos de fundo uma sombra marrom, tá, opaca, nada de cintilante. E aqui nós já aplicamos também. Eu vou reforçar só um pouquinho, que é pras meninas de casa poderem estar pegando passo a passo. Então, a gente passou aqui, ó, sombra marrom no côncavo, tá, nada de muito marcado, né, algo bem sutil. Só na pálpebra móvel, tá, não precisa subir. Entendi. Tá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma esfumadinha aqui na lateral, no canto externo, com o preto. Mas só na lateral. A gente não vai até lá o finalzinho, pra não ficar muito carregado. E isso é uma dica bacana, principalmente pras meninas que, de repente, tem um olho pequenininho. É, então, se ela colocar só na lateralzinha, isso vai abrir a expressão. Vai dar um efeito lifting. Ah, uma forma de abrir o olho. Não vai carregar, porque a gente sabe que cores escuras, o preto, carrega demais. Aham, só um pouquinho, então. E o lápis, de preferência, bem macio. Isso, bem macio, exatamente. E em cima desse lápis preto, Suzana, a gente vai dar uma esfumadinha com o marrom. Gente, tudo com cotonete, tá? Isso, a gente, por que que eu gosto de... A gente pode estar usando pincéis, mas eu gosto de trabalhar com os cotonetes específicos pra maquiagem, por uma... eu acho que é muito mais prático. E nós, profissionais da área, como a gente maquia bastante, às vezes a gente não tem tempo de fazer a higiene dos pincéis, então a gente utiliza o cotonete e joga fora, né? Então, isso é bem prático pra nós. Bem verdade. Tá? Então, aqui, nós já acabamos. Você vai ver que já vai dar o mesmo efeito pro outro. Só isso, Pietro. Só isso. O que que a gente vai fazer agora? Faz, Femi. É, vamos fazer. A gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma iluminada logo abaixo da sobrancelha. O interessante é que quando as meninas forem fazer esse efeito de iluminar, eu não acho bacana pegar aqui da frente. Tá, mas eu quero ver o seu iluminador. Mostra o tom do iluminador. Porque o pessoal tem mania de usar aquele iluminador bem brancão. Ah, o asa de borboleta, né? É, olha só esse aqui, tá? Não, ele é um efeito pérola, tá? Ele tem um pouquinho de cintilância, mas você vai ver, Susan, que ele é bem natural. Por quê? É até uma dica interessante. É uma dica interessante porque, assim, ó... No Natal, todo mundo vai fotografar, vai fazer foto em família. Eu vou tirar um pouquinho pra mostrar aqui, ó. Isso, e tudo que é... Que tem muito brilho, trabalhar com essa asa de borboleta, o prato, a gente tem que cuidar, porque na hora que for fotografar, a foto vai estourar. Então você perde a foto. Fica demais, eu também não gosto. Isso, carrega. Então só uma... Michelle, você faz a maquiagem você mesma, né? Você usa muito iluminador? Bem pouquinho. Pouquinho também, né? Só pra erguer um pouquinho a expressão aqui da sobrancelha, ó. Bem natural. E começando um pouquinho da metade pra fora. Não lá de dentro, tá? Pra não ficar um ar muito artificial. Costumo dizer que fica um ar muito robótico, que eu não... Olha que linda essa sobrancelha da Michelle. Uma hora ela vai ensinar pra gente como ela faz, né? Um passo a passo. A gente já combinou. A gente diz que a Michelle tem a sobrancelha de Miss Universo, né? Todo mundo queria que ela fosse a nossa Miss Press. Pois é, exatamente. Então ali pra finalizar, a gente vai tá passando máscara, tá? A gente vai tá passando uma máscarazinha. E aí, a gente já uma vez falou aqui no programa, mas vale pra quem perdeu mais uma vez ressaltar como passar a tal da máscara de assim. Isso, exatamente. Que normalmente o pessoal tem mania de ficar comprimindo o arzinho, né? Então isso não é legal. Então a gente vem desrosqueando, tira o excesso da ponta, fecha o olhinho. A gente vai fazer uma pressãozinha aqui, ó. A gente vai vir com movimentos de baixo pra cima, ó. Bem sutil. Pode passar pra baixo primeiro? Pode, pra cima depois. Ok. Ó. Abre. Pra ficar um efeito natural. Também nada de exagerar muito, né? Não, não. Natal normalmente é mais família, a gente fica em casa, aquele jantar em família. Então somente é pra dar aquele efeito de pele saudável. Nós usamos um blush pêssego bem natural só pra dar aspecto de saúde, nada muito marcado. Aqui embaixo você esfumou um pouquinho na parte inferior do olho? Sim. Aí o que nós vamos fazer? Aquele cotonetezinho que nós usamos pra esfumar ali, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos dar uma esfumadinha de leve. Aham. Tá? Legal. Só pra realçar o olhar, principalmente porque a Michelle tem o olho claro, né? Ai, fica linda, linda de qualquer jeito. Isso. Realça. E depois dessa maquiagem, você tem uma dica pra incrementar e fazer uma maquiagem de ano novo? Isso, em cima dessa maquiagem, a gente pode incrementar pra fazer de ano novo. Então o que a gente vai fazer? A gente pode usar esse mesmo fundo marrom e em cima dele nós vamos aplicar, Suzão, um brilho, que não é glitter. Glitter eu acho que fica muito pesado, carrega um pouco demais. Aham. Tá? Esse brilho eu encontro em qualquer casa de cosmético. Qualquer casa de cosmético. Eu falo assim, eu quero um brilho pro olho de sombra. Isso, exato. É como se fosse um resíduo do glitter, algo mais fininho que o glitter. Ok. Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir dando leves batidinhas. Em cima do marrom eu posso aplicar uma boa. Tá? Ele tem esse glitter, ele tem uma nuance de dourado. Que todo mundo normalmente no Réveillon, né, gosta de um dourado, né? Chamar dinheiro pra ter um ano próspero. É. A gente sabe que nós... Vamos, Alangerie dourada, amarela. Exatamente. Então a gente pode... Ó, tá aplicando ali. E o mesmo a gente vai fazer do outro ladinho. Só por cima da própria sombra. Exatamente. Aí, se de repente você não conseguir esse brilhozinho que a gente tem e você for usar um glitter, é interessante você estar usando algum produto pra fixar o glitter. Porque o glitter em si, ele é muito pesado. Então ele não vai segurar. Pode ser um primer? Isso, um primer, exatamente. E aí vai estar fixando, porque senão ele não vai dar resultado. Na medida que ela vai piscando, o tempo vai passando, esse brilhozinho vai saindo. Nossa, que iluminada, Michele. Olha lá em cima. Aí a gente vai tirar o excesso aqui, né? Pra não ficar com o rosto todo brilhoso. E na boca, o que a gente vai fazer, Susan? A gente vai dar... Vai deixar um pouco opaco. A gente vai tirar esse vermelho. Ah, tá. Você colocou um pouco de pó por cima do batom vermelho da Michele. O pó facial, a gente vai dar uma batidinha ali, ó. Pra deixar ele mais opaco. E é claro que em cima disso, de repente, você pode estar aplicando os cílios postiços de canto. Não ele nos olhos todos, pra não ficar um efeito muito carregado. Você pega os cílios e coloca de canto, que vai abrir mais a expressão. Mas é uma maquiagem que você pode usar. Porque no ano novo pode usar um pouquinho mais, né? Pode, pode. Exatamente. No ano novo, o pessoal costuma aí, passa ali com a família. Depois vai pra uma balada, vai pra alguma festa, quer se divertir. E o interessante é de não fazer nada muito carregado, porque, como eu falei, a gente tá numa estação muito quente, então a gente tem que deixar a pele respirar. É, senão vai ter que ficar de tempos em tempos lá retocando. É verdade. Vai ficar lá, a pele começa a manchar. Tem razão, tem razão. E aí, Michele, vamos adotar? Com certeza. Gente, muito obrigada. Adorei, viu? Pietro, obrigada. Feliz Natal, né? Pra você também. Michele, minha linda, Feliz Natal também.